Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. O tema da nossa aula de hoje vai ser expressões com parênteses e colchetes. Durante as últimas semanas, a gente vem aprendendo como fazer as expressões. E hoje a gente vai estar revendo com parênteses, com multiplicação, com adição, com subtração. E agora acrescentando os colchetes. Vamos lá? Expressões com colchetes. Então, primeiro a gente vai resolver os parênteses. Então, numa expressão onde tem parênteses e colchetes, colchetes são esses símbolos aqui, tá vendo? Esses aqui. Então, na expressão, quando ela aparece, tanto os parênteses quanto os colchetes, primeiro você deve resolver os parênteses, ok? Depois, você vai resolver os colchetes. Então, primeiro você resolve os parênteses e depois você resolve os colchetes. Então, aqui nos parênteses, eu tenho 6 mais 4, que deu aqui 10. Então, veja que eu não coloco um número só dentro dos parênteses. Eu só posso colocar dentro dos parênteses quando eu tiver uma sentença. O que é uma sentença? É uma continha. Quando eu tenho só um número, um número não forma uma continha. Então, eu não posso colocar ele dentro de nenhum símbolo. Por exemplo, parênteses, o número 10 e fecha o parênteses. Não, eu só posso colocar os parênteses, os colchetes, em uma continha, ok? Numa sentença. Então, aqui deu 6 mais 4, deu 10. Então, veio aqui para dentro dos colchetes. O sinal de mais continua. Aí, aqui, 3 menos 2 vai dar 1. 1 menos 1 vai dar 0. Então, veja que eu não tenho mais os parênteses. E agora, eu só tenho os colchetes. Veja que aqui tinha o colchete e ele veio para cá. Aqui tinha o colchete e ele veio para cá. O 18 e o sinal de menos repete, porque a gente ainda não pode usá-los, ok? Então, aqui dentro dos parênteses, o resultado que foi 10, veio para dentro dos colchetes. E aqui, dentro dos parênteses, que o resultado foi 0, veio para dentro também dos colchetes, ok? Desculpa. Então, agora a gente vai resolver... A gente vai resolver agora os colchetes. Então, aqui dentro dos colchetes, eu tenho a sentença de 10 mais 0, ok? Então, por último, as operações que aparecerem. Então, 10 mais 0 deu 10. Então, agora o 18 e o menos, agora sim, ele vai poder ser utilizado com o 10. Então, 18 menos 10 vai dar 8, ok? Então, agora aqui eu tenho uma expressão com parênteses e colchetes. Quando eu tenho uma expressão com parênteses e colchetes, e dentro desses parênteses e desses colchetes, tem multiplicação e divisão, a gente segue a regrinha da multiplicação e da divisão. Como que funciona a regrinha da multiplicação e da divisão? Na expressão, quando aparecer multiplicação e divisão, elas devem ser resolvidas primeiro, ok? Então, eu devo começar pelos parênteses. E dentro dos parênteses, eu devo resolver primeiro a multiplicação ou a divisão, correto? Então, dentro dos parênteses, eu devo resolver quem? A multiplicação. Então, todo o restante eu vou repetir. Então, tudo eu repeti. E aqui, 3 vezes o 2 deu 6. Então, ele veio para cá. Agora, dentro dos parênteses, não tem nem mais a multiplicação e nem a divisão. Só tem a adição. Então, eu vou resolver a adição. E todo o restante eu vou repetir, ok? Então, aqui deu 12. 6 mais 6 deu 12. E todo o restante, veja que todo o restante está igualzinho. Por quê? Porque eu tenho que resolver os parênteses primeiro. E dentro dos parênteses, eu sigo a regrinha de multiplicação e divisão primeiro, ok? Então, agora, eu vou para dentro dos colchetes. Veja que agora não tem parênteses. E eu vou para dentro dos colchetes. E dentro dos colchetes, eu sigo a regrinha da multiplicação e da divisão. Que elas devem ser resolvidas primeiro. Então, aqui, 12 dividido por 6 vai dar 2. E 3 vezes... E 5 vezes 3 vai dar 15. Então, eu ainda tenho aqui colchetes para resolver. Só que agora eu tenho uma adição. Então, 2 mais 15 vai dar 17. Veja que o 2, ele está esperando sair todos os símbolos de colchetes e de parênteses para ele poder ser multiplicado com o número que vai restar. Então, o número que apareceu dos colchetes e dos parênteses foi o 17. Então, 2 mais 15, 17 vezes 2 é igual a 34. Aqui eu tenho outra expressão. Então, dentro dos parênteses, já que não tem multiplicação e divisão, qual é a regrinha? Se não tem multiplicação e divisão, a gente começa pela adição ou subtração. A gente vai começar por quem aparecer primeiro. Então, se apareceu primeiro a adição, a gente começa pela adição. E todo o restante a gente repete. Então, 10 mais 9 deu 29. E o menos 4 repete, ok? E todo o restante nós repetimos. Então, 29 menos 4 vai dar 25. E todo o restante a gente repete. Então, agora eu tenho 25 menos 25, porque é quem está dentro dos colchetes. Então, 25 menos 25 vai dar 0. Então, veja que o 37 a gente veio repetindo, 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 até encontrar a resposta que não vai ter nenhum símbolo, que nesse caso foi o 0. Então, 37 mais 0 é igual a 37. Agora, é o momento de vocês realizarem as atividades com bastante atenção, lembrando que expressões não é arma e efetue. Você não deve pegar as expressões e armá-las como se fossem continhas, ok? Você pode fazer as continhas separadas e colocar as respostas. Por exemplo, eu posso fazer aqui do lado a continha do 10 mais 19, mas eu não posso montar aqui no meio da expressão 10 mais 19, entendeu? Então, a expressão, ela deve ter essa estrutura aqui, ok? E as continhas você faz separado e coloca somente as respostas, tudo bem? Realize as atividades com bastante atenção e com bastante capricho. A tia sabe que vocês são muito capazes. Um grande beijo. Tchau!